A Donetsk celebrou-se o resultado de um referendo não reconhecido pelas autoridades ucranianas. 89% dos votantes mostraram-se a favor da autogovernação. Esta região declarou independência em relação à Ucrânia e pediu a Moscovo que considere a sua integração. De acordo com a vontade do povo da República Popular de Donetsk e para restabelecer a justiça histórica pedimos à Federação Russa que considere a fusão da República Popular de Donetsk com a Federação Russa. A pergunta colocada no referendo deste domingo centrava-se na vontade de autogovernação da região, mas não fazia qualquer referência a uma possível adesão à Federação Russa.